Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como vocês podem fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você nesse vídeo pontos que te permitam alcançar uma alta rentabilidade, um baixo risco e também uma altíssima taxa de acerto nas suas operações, certo? Pessoal, nós temos aqui um gráfico de 5 minutos do mini índice e a gente pode observar nesse vídeo, nesse gráfico aqui, que o mercado, o índice, ele estava trabalhando em movimento de alta. Ele estava trabalhando aqui com topos e fundos descendentes, por esse motivo nós temos aqui todos os fundos, um maior que o outro e o último topo era a chamada de barreira da continuidade. Quem me acompanha, quem já está ciente aí do nosso operacional totalmente baseado em análise técnica sabe que essa é a região mais cara para você vender no gráfico, essa é a melhor região para você trabalhar numa venda. Por quê? Porque caso o mercado rejeite nesse ponto, como é uma região de topo, é uma resistência. Resistência você vende, você vende caro para comprar barato. Aqui nos fundos você compra barato. Aqui nos topos você vende caro. Como o mercado estava a favor do movimento de alta, o mercado rejeitando aqui em cima poderia significar uma rejeição. E ali te dá a busca até o último fundo, que foi o que aconteceu. O mercado abrindo abaixo do termômetro, vai testar a região de resistência, não rompe a barreira de continuidade, não dá sequência à movimentação de alta, cai a primeira vez, tenta de novo, cai, tenta de novo e aí perde todos os fundos e vai segurar no último fundo aqui, no último RR. Então nós temos aí essa leitura e nós vamos ajustar algumas coisinhas só para o próximo pregão. Nós vamos manter aqui o topo dessa consolidação que se formou. Nós vamos trabalhar ali com o último fundo. Vamos atualizar somente aqui a região desse topo do meio, que pode significar aí uma região importante para a gente trabalhar no próximo pregão. Bom, em relação ao dólar, nós tínhamos aí o mercado, uma movimentação de baixa, dentro de um canal de baixa, regiões importantes para a venda eram as regiões aqui dos últimos topos. O mercado abriu aí na metade do canal, mais ou menos, rejeitou e não conseguiu ganhar a máxima em nenhum momento. O mercado estava trabalhando ali nessa busca pela máxima, falha duas vezes, perde o fundo e ele vai segurar só lá no fundo do canal, mostrando para você a possibilidade da compra nesses candles gatilhos aqui. E depois ainda o mercado vai testar o topo do canal. O mercado testa o topo do canal, inclusive rompe o topo do canal. Então é um trade maravilhoso, aqueles trades de livro que a gente vê por aí. Então você tem aí esse trade fenomenal no dólar. E queria convidar todos vocês que querem aprender esse tipo de operacional, que é aprender um operacional extremamente objetivo, um operacional extremamente didático, que te permita realmente analisar o mercado, entender quando realmente comprar, quando realmente vender e quando não fazer nada, quando ficar de fora. Eu quero convidar todos vocês para fazer parte do meu treinamento completo, onde eu vou ensinar para vocês toda a minha experiência de oito anos no mercado, analisando gráfico puro, gráfico simples, gráfico purista. Utilizando nada mais, nada menos do que o preço para a tomada de decisão. Eu vou ensinar você a negociar que nem os grandes operadores da bolsa fazem todos os dias, analisando unicamente e exclusivamente oferta e demanda. Então você esqueça indicadores, esqueça médias, esqueça tudo, a não ser analisar o preço do ativo e saber se ele está caro, saber se ele está barato, quando comprar, quando vender e quando não fazer nada. Para mais informações, acesse no link da descrição desse vídeo, gabrielpnot.com e descubra mais. Faça hoje mesmo a sua matrícula no meu treinamento completo e ganhe o curso completo de Forex como bônus. Aqui no dólar nós temos o dólar trabalhando em uma grande consolidação, com dois últimos fundos, um ascendente ao outro, dentro de uma cunha, então nós vamos utilizar essa leitura para a tomada de decisão, lembrando todos que essa região é uma região de venda. Gráfico de 60 minutos, vamos dar uma olhada aqui no mercado de Forex. nós temos o euro dólar trabalhando ali, o mercado perdeu aquela região que nós tínhamos, inclusive perdeu a linha de tendência que nós estávamos acompanhando, o mercado foi testar aqui a última região de resistência, deu uma queda, mas agora infelizmente consolidou, a gente precisa esperar, aguardar o mercado trabalhar dentro desse range aí. GBP-USD, nós temos o mercado perdendo fortemente aquela região de suporte, o mercado testou duas, três vezes aqui, e aí está seguindo a queda dentro desse canal de baixa, nós vamos acompanhar aí para quem sabe uma possível reversão em algum momento desse canal aí. E por fim o SD-JPY, nós temos o mercado testando aquela região determinante para a compra, ele deu a compra, e não sai agora dessa figura, o mercado está trabalhando aqui dentro desse triângulo, vamos aguardar para ver onde ele vai explodir, se ele for seguir realmente a tendência de alta, a expectativa é a replicação do movimento desse, replicação do movimento de alta acima do triângulo. Certo pessoal? Não deixem de dar o like nesse vídeo, muito obrigado a todos por mais um estudo de mercado ao vivo, comentem aqui abaixo, compartilhem com seus amigos, uma ótima noite, até a próxima! Tchau!